O assalto foi registrado por câmeras de segurança A vítima é marido desta mulher que não quis se identificar Ela conta que a ação criminosa foi rápida O companheiro a esperava sair do trabalho No bairro Brasil, em Uberlândia Quando foi abordado por um homem O suspeito pede dinheiro e faz ameaças A vítima nega e em seguida é esfaqueada pelo criminoso Meu esposo teve uma infeliz sorte Seis horas da tarde Ele foi assaltado aqui na porta do meu serviço Por um morador de rua E assim, meu esposo não tinha dinheiro E aí ele foi no carro da frente também pedir E o rapaz também falou que não tinha O morador de rua voltou para o meu esposo e falou para ele Ele falou assim, você vai ter que me ajudar Porque senão eu vou te furar E aí começou a sequência, o meu esposo A lutar com esse morador de rua Por questões de dinheiro que o meu esposo não tinha E com a infeliz sorte, meu esposo levou sete pontos na sua mão Foi uma moradora que passava pelo local que socorreu a vítima Graças a Deus, meu esposo teve um anjo da guarda Do qual a moça estava passando na rua na hora do incidente E que ela gritou pedindo socorro Foi da onde que o morador de rua saiu de cima do meu esposo Porque foi dentro do automóvel do meu esposo Segundo a vizinhança, a criminalidade se intensifica por volta de seis horas da noite Momento em que a rua fica escura E o número de trabalhadores das empresas da região aumenta E é neste momento em que criminosos aproveitam da oportunidade Para cometer assaltos e furtos Aqui está precisando de mais iluminação, mais policiamento Porque os assaltos aqui são constantes E aí eu peço encarecidamente que vocês estejam nos ajudando Pedir mais policiamento Pedir também, se for possível, a CEMIG de estar vindo aqui Porque a iluminação seis horas da tarde é muita escura E nós, infelizmente, nós que somos mulheres, estamos refém dos bandidos Este caso não é isolado Moradores reclamam da falta de segurança Até na hora de pegar ônibus para voltar para casa Gostaria também de pedir ou reivindicar Que o pessoal do transporte público pudesse ver para nós Porque nós temos que subir quatro corteirões acima Para poder pegar esse ônibus